Olá, boa noite! Você já está assistindo Consumidor em Pauta. Eu nem preciso repetir para vocês, mas vou repetir assim mesmo que esse é um programa de utilidade pública da nossa TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Esse programa repete também todas as manhãs, às 7h30 da manhã. Então vocês, se ficarem com alguma dúvida a respeito de qualquer coisa que tenha sido dita nesse programa, confiram amanhã às 7h15, às 7h30 da manhã. Tá bem? Vocês podem mandar as perguntas, como sempre, para o nosso e-mail, que é consumidorempauta.com.br, ou então podem mandar para o nosso WhatsApp. Não tem problema nenhum, vocês mandem para o e-mail ou pelo WhatsApp, que a gente vai receber as perguntas sempre aqui e vai encaminhar as perguntas no ar para as pessoas que sempre têm aquele gabarito especial para responder os questionamentos de vocês e prestar todos os esclarecimentos possíveis e imagináveis. Se você quer assistir esse programa ao vivo também no Facebook, nós temos uma página no Facebook que você pode entrar acessando esse endereço que está aí na tela. A mesma coisa em relação ao YouTube. Você pode entrar no YouTube acessando esse endereço que está na tela aí para que vocês vejam o programa ao vivo. No Facebook, vocês podem ver em qualquer lugar que vocês estiverem com telefone, qualquer coisa, tablet na mão, vocês assistem, ficam assistindo o programa. Está bem, então? Não vou me alongar muito, porque hoje nós temos perguntas diversas e muitas perguntas que eu vou fazer para um dos criadores desse programa, o professor Cláudio Bonato. Boa noite, professor. Tudo bem com o senhor? Boa noite, Machado Filho. Boa noite, telespectadores. Tudo bem, Machado Filho. Sempre uma honra, uma satisfação participar deste programa de tamanha utilidade à população do Rio Grande do Sul. Estou aí a postos para responder os questionamentos, Machado Filho. Que bom, professor. Hoje nós já estamos no dia 7 de dezembro e o ano passou ligeiro, passou rápido. Parece que essa pandemia não vai terminar mais. Nós já estamos em 7 de dezembro, mas quem sabe eu vou poder lhe dar um grande abraço ainda no senhor, na dona Dalva. Eu sinto carência disso, professor. Sinto vontade de lhe abraçar, de lhe desejar um feliz Natal e um feliz Ano Novo. Eu também sinto, Machado Filho, e esperamos aí, Deus quiser, que nós tenhamos as vacinas o mais rapidamente possível, porque faz falta esse contato, né? E você é um grande amigo, você, a Ana, a Gabriela, nós também temos uma saudade imensa, mas se Deus quiser vai passar isso aí, Machado Filho, nós vamos nos encontrar ainda. A primeira pergunta, professor Cláudio Bonato, é a do Paulo, que mora na cidade de Alvorada. A pergunta dele é a seguinte. Recebi uma correspondência da CE em outubro, me cobrando R$ 191,67, por diferenças que o medidor não registrou por estar com a varia. Isso segundo informações da própria Companhia de Energia Elétrica. Dito medidor, foi instalado em fevereiro de 2005, e só agora, em julho de 2020, eles chegaram à conclusão que o medidor não registrou o consumo correto no período de 14 de 4 de 2020 a 14 de 7 de 2020. Informo que dita a varia, conclusão da CE, não foi por uso indevido e tampouco, o local foi mexido, seja por mim ou por minha autorização. Acho que o tempo se encarregou dessa avaria. Falei com 0800 e, dias depois, me enviaram um e-mail dizendo que minha reclamação foi considerada improcedente. Já fiz contato com a Anatel, que também, até o momento, não resolveu nada. Não acho justo pagar por um erro que não cometi e pergunto qual o caminho a seguir, professora. Paulo, você está coberto de razão. Se o instrumento medidor tem problema, esse problema não pode ser passado para você, quem é o proprietário do medidor é você. Se você mexer no medidor, você pode sofrer um processo, inclusive, criminal. Então, como é que eu utilizo um instrumento de medição que dá problema, que não mede, e eu vou responsabilizar aquele onde eu coloquei o instrumento de medição? Quer dizer, alguma coisa está errada aí, Paulo. Eu duvido que, se tivesse diferença a seu favor, que eles resolveriam. Não é assim. A história não está bem contada aí. Eu, se fosse você, mandaria uma correspondência para eles, dizendo Ah, foi julgado e procedente a minha reclamação, mas o instrumento de medição, vocês não têm que fazer uma manutenção periódica, uma análise para verificar se ele está funcionando? Como é que você vai contestar isso? Vai contratar um engenheiro elétrico? Isso não é incumbência a sua? Ele, engenheiro elétrico, também não vai poder mexer no lacre. Só quem pode mexer a CE? Então, mande uma correspondência para eles, Paulo, dizendo o seguinte, você não concorda, você se acha injustiçado, o instrumento de medição, se tem avaria, o problema não é seu. E se eles querem cobrar isso, continuarem persistindo nisso, você vai entrar em juízo contra eles, para declarar que esse débito inexiste. É assim que a gente age na vivência em sociedade. Com todo o respeito que a CE me merece, e olha, eu tenho um carinho, um apreço muito grande pela CE, mas não é assim que se age. Você não tem responsabilidade pelo instrumento de medição, não está funcionando. Agora cobra um débito lá de três, quatro meses passados? Não, não, não é assim não, Paulo. Você tem a mais absoluta razão. Tente ainda, mande uma correspondência para eles, dizendo que você se sente injustiçado, sabe, como eu já falei, e que se persistirem, você vai discutir isso aí em juízo. Tenho certeza que você vai ganhar. Tá, Paulo? E ainda mais que a Companhia Estadual de Energia Elétrica reconheceu que o erro foi deles. Eu não entendo isso aí também, porque depois dizem que não. Mas se reconheceu que o erro é deles, como é que o consumidor tem que pagar mais chato? Essas questões é que não dá para entender. Está entendendo? Ora, ora, nós não podemos mexer no medidor e crime violar aquele lacre. Então, lá o instrumento de medição dá um problema e vai imputar ao consumidor? Não, não, está bem contado isso. Paulo, mande uma correspondência para eles e diga que você vai entrar em juízo para discutir isso. Tá, meu amigo? A dona Adriana, ela disse que contratou uma empresa de alarme, mas está apresentando falhas. Pedi o cancelamento do serviço, paguei algumas parcelas, mas querem me cobrar uma taxa de R$ 1.700,00 pela desinstalação, mas não tenho condições de pagar. Ela quer saber o que ela faz, professor. Adriana, não interessa se você tem condições ou não de pagar. Quem é que está descumprindo o contrato? Quem é que está prestando um serviço inadequado? É a empresa de vigilância? Então, quem é que está rompendo o que foi contratado? Que está descumprindo. Porque o descumprimento do contrato é a mesma coisa que romper o contrato. É óbvio que você não vai aceitar um serviço inadequado. Então, eles que primeiramente romperam com o contrato. E você simplesmente está dizendo, não cabe nem cláusula penal de sua parte, caberia por parte deles. Agora, para desinstalar pela má prestação de serviço, querem lhe cobrar? Mas o que é isso? Mas o que é isso? Não pague nada, não. E se eles persistirem com isso, diga para eles cobrarem em juízo. Eu duvido que eles vão cobrar em juízo. Agora, registre tudo isso, tá, Adriana? As reclamações que você fez, as constatações da má prestação de serviço, tudo isso. Se eles entrarem em juízo, você vai apresentar contra a prova do descumprimento do contrato por parte deles. Você não deve nada, não, Adriana, tá bem? O senhor Gilson mora na cidade de Canoas, professor. Estou numa solicitação de sinistro no banco, ele diz o banco aqui, eu não vou dizer qual é. Preciso que eles me enviem o saldo devedor da seguinte maneira. Preciso de dois boletos. Um no valor negociado com o seguro para quitação e o restante, o valor para eu quitar. Só que sempre quando termina o prazo para mandarem o boleto, sempre tem problema. Dizem que está anotado o e-mail errado. Sendo que eu liguei várias vezes para confirmar e dizem que essa solicitação desse boleto não foi feita. Eu tenho registro de tudo, mas quando falo para eles, dizem que é com outro setor. E ele quer saber como é que ele fica, professor. Gilson, eu não sei, você não aponta aí na sua pergunta, se esse banco é, não é, também a seguradora. Porque tem alguns bancos aí que tem, eu não vou citar nome aqui, mas banco tal seguradora. Você tem que saber qual é a sua seguradora. Porque se o banco está agindo como corretor de seguros, quem vai resolver o seu problema, e você narra, é a seguradora. Aí, larga de mão o banco, tem essa argumentação para a seguradora. Você não tem a colice de seguro aí, Gilson. Agora, se a seguradora é do banco e eles não lhe fornecem os documentos, bom, aí você tem que entrar com uma ação contra eles no Jurisdato Especial do Cível. Uma ação chamada de exibição de documentos. Você precisa desses documentos para saudar aí os seus débitos. E a questão do sinistro também, você falou em sinistro, mas não cita qual é o sinistro, se ele já ocorreu. Então, pelo que você narra, eu posso lhe responder nesse sentido. Se o banco está agindo como corretor de seguros, você tem a pólice, faça contato direto com a seguradora. Porque é ela, a seguradora, que tem interesse em cativar os seus consumidores. Porque o ramo de seguro é muito competitivo, Gilson. Tenho certeza que a seguradora vai lhe dar todas as respostas. Ainda mais se for uma ou duas das que eu conheço aí, que são excelentes. Agora, o banco, como corretor, ele não era para agir assim. Mas, de certo, ele é corretor de outra seguradora. Ele também está se ligando se você vai se dar mal. Então, haja sim. Agora, se o banco é a seguradora ao mesmo tempo, bom, aí entra com uma ação judicial, que me parece que pode ser, porque é só uma questão documental, no Juizado Especial Cível. Porque até 20 salários mínimos, você nem precisa contratar advogado, tá, Gilson? Espero que eu tenha lhe respondido, meu amigo. Professor Cláudio Bonato, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas é uma coisa bem rápida, minha, só para tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Esse é o programa Consumidor em Pauta. Nós estamos tratando hoje, aqui na TVN, esse programa de utilidade pública de direito do consumidor. Eu tenho o prazer muito grande de estar falando aqui com um dos grandes nomes que existem no Brasil em termos de direito do consumidor, que é o professor Cláudio Bonato. E vocês podem mandar as perguntas, como sempre, para esse endereço que eu vou colocar aí na tela. Vocês podem mandar para o nosso e-mail, que é consumidorempauta.com.br, ou então para o nosso WhatsApp. Os dois endereços estão aí na tela. Vocês podem perguntar à vontade. Programa de hoje ou programa de qualquer dia. Tá bom? Nem sempre a gente consegue responder tudo no mesmo dia. A gente vai tentando e vai fazendo força e todas as perguntas serão respondidas. Professora, dona Fernanda mora na cidade de Gravataí. As perguntas são um pouco longas hoje. Fiz uma cirurgia plástica, coloquei uma próstese de silicone no dia 14 de janeiro. Paguei R$ 10.020,00 à vista. Quando consultei com o cirurgião, informei que queria, além do silicone, acabar com a flacidez e com os seios caídos. O médico, na época, disse que o procedimento era simples. Para a minha decepção, eles estão maiores, mas continuam flácidos e caídos. No dia 25 de outubro, fiz uma avaliação e falei ao médico de minha insatisfação. Ele me disse que, para ficar como eu desejo, terei que fazer uma nova cirurgia, com mais cicatrizes, e me cobrou mais R$ 1.500,00, que diz ser para o anestesista. Me sinto lesada e enganada. Posso reclamar na justiça e exigir que ele faça a cirurgia sem me cobrar? Além do custo médico, sou autônoma e ficarei 30 dias parada. E ainda precisarei pagar alguém para fazer o serviço doméstico. Tudo isso, despesas inesperadas que poderiam ser evitadas. Meu sonho se tornou um pesadelo. E a dona Fernanda pergunta o que ela pode fazer, professora. Que beleza de pergunta, Fernanda, porque muitas pessoas caem nestas situações, estão submetidas a estas situações. Aqui, telespectadores, há uma situação bastante peculiar. A medicina, o serviço médico, de um modo geral, é chamada atividade de MEI. O médico não pode prometer a cura. Ele promete que vai fazer tudo para curar o paciente. Então, é uma atividade de MEI. Agora, no que estange as cirurgias estéticas, a jurisprudência, a doutrina pelo mundo afora tem reconhecido que é uma atividade de resultado. Porque se o médico, se o cirurgião plástico não promete o resultado, e foi prometido a Fernanda o resultado, a Fernanda não se submete à cirurgia. Porque fazer uma cirurgia de alto risco para não alcançar o resultado pretendido, ninguém é louco para fazer. Então, por que a Fernanda fez? Porque foi prometido o resultado. O resultado foi alcançado? Não. O resultado não foi alcançado. E aí, Machado Filho, isso aplica o artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor. Se o serviço for inadequado, o que cabe ao consumidor exigir, e é direito seu, a reexecução do serviço sem custo adicional? está bem claro? Sem custo adicional. Quero cobrar da Fernanda mais, mas não pode, o código não permite. E o código é tão sábio, Fernanda, que se por acaso o consumidor perdeu a confiança no prestador de serviço, no caso, o seu médico, o cirurgião plástico, se você perdeu a confiança nele, você pode aplicar o parágrafo primeiro do artigo 20, que diz que a reexecução do serviço, a cirurgia estética reparadora, poderá ser confiada a terceiros devidamente capacitados, e preste atenção agora, Fernanda, por conta e risco daquele que causou o problema, ou seja, do fornecedor original. Então, que custo adicional é este? Óbvio, Fernanda, que você, com todas as provas que você deve ter colegido, coletado, se você entrar com uma ação judicial contra esse médico, contra esse cirurgião plástico, você vai ganhar, porque ele descumpriu o contrato, está bem? Faça isso, mas não cabe no juizado especial cível, porque vai precisar fazer prova pericial, e aí você entra na justiça comum aí da sua cidade, tá, Fernanda? Você vai ganhar a ação, procure se orientar com um advogado da sua mais absoluta confiança e que tenha conhecimento destas causas, tá, Fernanda? Obrigado pela pergunta. A Márcia, eu tenho a impressão que ela é aqui de Porto Alegre, porque ela manda a seguinte pergunta, primeiro ela manda dizer o seguinte, parabéns por esse programa de alto nível e que tanto nos ajuda. Nosso objetivo é exclusivamente esse, Fernanda, ou Márcia, ajudar as pessoas, esclarecer as pessoas da melhor maneira possível, tanto que a gente faz, se você fizer uma pergunta, não ficar satisfeita com a resposta, pergunta novamente que nós responderemos. nós não, as pessoas que estão aqui comigo, eu simplesmente leio, tá? Então vamos lá. Meu pai, 78 anos, tem um processo com um certo advogado desde antes de 2016 para a correção dos planos, dos juros de poupança, planos econômicos, caixa, Estado do Governo do Rio Grande do Sul e Banco do Brasil. Em dezembro de 2019, consultamos com esse advogado, após alguns anos de processo sem evolução. Então, em janeiro desse ano, ele disse que só faltava calcular. Em meados de março, tudo parou, claro. Em setembro, ele disse que o fórum estava recém reabrindo para retirar o processo referente ao Banco do Brasil, mas quanto ao governo do Estado, que era só calcular, não era mais só calcular. agora li uma notícia de que foi simplificado para adesão e que o que meu pai fará, que agora o único documento que vai em anexo é procuração, mas caso esse advogado demore mais ainda, precisaremos trocar de advogado. Isso é melhor a fazer quanto antes, pois a confiança foi perdida. para trocar de advogado tem que ser pago qual o valor, ela pergunta qual o valor para advogado, mas se é de advogado para advogado, trata-se de um cliente idoso, aposentado, com um salário mínimo e fiz essa pergunta para uma secretária de escritório, que não soube responder. Então, professor Claudio Bonato, o que a dona Márcia faz? Dona Márcia, que beleza de pergunta, a senhora está dando a resposta na sua própria pergunta. O seu pai e a senhora perderam a confiança no advogado e a relação cliente-advogado é de confiança mútua. Se o cliente perdeu a confiança no advogado, troca de advogado e para trocar de advogado, Márcia, simplesmente procure um outro e passe procuração para esse outro. Porque a procuração juntada no processo vale a mais nova. A procuração nova que você vai passar, o seu pai vai passar a um outro advogado, vai revogar a procuração que está dos altos. Porque vale a mais nova. E tudo acontece assim na vida, o mais novo prepondera. Agora, se o advogado que está patrocinando a causa do seu pai e que você acha que está sendo desidioso, acha que ele tem algum crédito em relação ao seu pai, a você, que entre com a ação própria cobrando os seus honorários. Porque aí ele vai ter que provar o serviço efetivado. E me parece, pela sua narrativa, que não foi efetivado. Então, peça para o seu pai passar uma procuração, agora procura um advogado da sua, com a sua confiança, com a sua confiança, com o seu pai. E junte os altos do processo, porque aquela anterior será revogada. É assim que a gente age, está bem? E o novo advogado vai saber qual é a tramitação do processo, se o processo já foi julgado, porque estes juros dos planos econômicos, ora, essa ação tem que ter sido interposta até um determinado tempo aí. Porque hoje, por exemplo, já não há mais como intentar, porque ocorreu a prescrição de 20 anos. Tá, Márcio? Então, rapidamente procure um advogado da confiança sua e do seu pai e não há palácio de uma nova mão. E o advogado do que? O senhor que vai procurar os seus direitos se acha que tem. É assim que a gente age, está, Márcio? Professor Cláudio Bonato, nós já estamos no último mês do ano, que passou tão rápido, essa pandemia parece que tomou conta do mês todo, mas nós chegamos ao final do nosso programa e eu lhe agradeço mais uma vez com muita alegria e satisfação senti-lo aqui junto a nós, respondendo e esclarecendo os nossos telespectadores. Muito obrigado, professor. Volte sempre. Um abraço na dona Dalva. Obrigado, Machado Filho. Um abraço a todos da TVE, também a você, a Ana, a Gabriela. E estaremos juntos, acho, ainda antes do Natal. Então, vou deixar para mim, desejar que Natal e Ano Novo no próximo programa. Tá, Machado Filho? Tudo de bom, mais uma vez, uma satisfação e parabéns, pessoal da TVE aí, pela excelência das imagens e do som destes programas. Parece que a gente está aí no estúdio. Parabéns, pessoal da TVE. Machado, muito obrigado. Muito obrigado, professor Cláudio Bonato, lembrando a vocês que amanhã, seis horas da tarde, eu estarei de volta aqui e vou tratar de direito do trabalho. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau, tchau. tchau, tchau. E aí tchau, .